Clube São Paulo, você concorda que o São Paulo não nasceu com uma galeria de troféu? Alguém da diretoria que criou o São Paulo foi guardando na casa dele, correto? Correto. E um dia o clube foi crescendo. Eu acredito que um dia vai ter um espaço do G3X bacana e uma galeria de título. Eu preciso manter isso reunido, porque se eu ficar espalhando, amanhã ninguém é de ninguém, Nintinho. Entendeu? Eu achei que você ia para um outro lado, você bateu igual o Ronaldinho Gaúcho. Você foi falando do São Paulo e trouxe uma bela questão. Não é? Você precisa, você precisa juntar isso num lugar. E aí quando você for dar uma estrutura, você já está para levar lá. Porque senão você vai bater na casa de vários jogadores que você não sabe nem onde está e falar Cadê aquele troféu que era do clube?